Sou um satélite no ar Você é um planeta que eu quero orbitar E, mesmo distante, eu fico vagando Ao seu redor observando Os movimentos de rotação Que as curvas do seu corpo vão Fazendo o meu girar Sobre você e as estrelas sobre nós Flores e negros Somos satélites no ar Marte e eu Seu corpo atrai meu Meu corpo atrai seu Sem se tocar Sem se tocar Observamos Os movimentos de rotação Que as curvas do seu corpo vão Fazendo o meu girar Sobre você Tchau 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 Tchau